Mais um pouquinho? Eu vou tomar. Então toma. Eu vou tomar no seu lugar. Então toma. Vem, vó, me chama. Ficou duas horas e vai me saber o nome dele. Vó, vó perguntou se você vai tomar. É onde? A cervejinha. No copo? Não, a cervejinha. Mas no copo? Não, não. Não, não. O que é isso? Oi? Eu vou esperar um pouco. Eu vou esperar aqui. Quero. Vamos tomar, vó. Eu vou na Ayahuasca hoje. Não dá não. Aí depois não fica legal, né? Não, não é o certo. Pergunta, vó, vó. Como que, o que acontece que diz que certas pessoas que vai lá que tomam esse chá e que depois fica ruim? O que que acontece? Primeiro de tudo, quem falou isso? Não, Natália. Não, é, responde de uma forma geral. Acontece o seguinte. Muitas pessoas, elas utilizam o nome, ó, aqui tem Ayahuasca, sem saber o que tá fazendo. Então, às vezes, algumas pessoas vão conhecer Ayahuasca em locais que não estão preparados pra apresentar Ayahuasca. Mas, onde eu vou, e eu consigo indicar não só onde eu vou, mas outros espalhados pelo Brasil, que são sérios, que tem CNPJ, que tem pessoas ali responsáveis, cuidando de tudo, sabe? Não, mas não é isso que eu perguntei, não. Não, mas é isso que eu tô respondendo. A questão não é, o chá não faz ninguém passar mal. Quem passa mal, quem passa mal mesmo, é as pessoas que não estão fazendo da forma correta. Não estão, não estão utilizando a ferramenta que... Não, mas você disse que a, a, não sei se eu digo pra falar o nome ou não, mas a, a sua ex... Meu Deus. E o corrom, e o corrom não vai dar nada. Eu soube, eu soube. Deixa eu ver o que é. Sim, eu vou te dar muito sincero. Pior que fica engraçada essa situação. Já fui ali, já. Sério, tudo, já, eu já. Agora só, agora só faz pra lavar. Vai, vô, pega lá o... Pega lá o rodinho e vou começar a lavar. Como é que ficou lá no fundo, vô? Como é que ficou lá? Acabou tudo, já. Sério, vô? Vai lá, vinha. Ah, não ficou, não. Azeite, não? Não. Ficou? Acabalho, já. É mesmo? Ah, que beleza. Que benção. Ah, é pra já.